No vídeo de hoje eu vou te explicar por que você não fica rico investindo em imóveis. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te explicar por que você não fica rico investindo em imóveis. E eu vou direto ao ponto aqui. Na verdade, você fica rico ao trabalhar no seu emprego, ou na sua empresa, ou no seu trabalho como autônomo. Independente então do tipo de trabalho que você faz, do tipo de atuação que você tem na sociedade, você ganha dinheiro com isso. E aí você pode ir acumulando aos poucos parte desse dinheiro e você pode investir em imóveis. Ou investir também em outros tipos de ativos. Mas a grande ideia é que você construa uma lista de ativos e construa patrimônio. E aí você pode sim criar riqueza através de investimentos, mas o que te deixa rico mesmo não são apenas os investimentos, mas sim o trabalho que você faz, a forma com que você consegue gerar valor na sociedade. E os investimentos são uma forma de você construir a sua riqueza de forma um pouco mais rápida. De você conseguir encurtar um pouco o tempo nessa sua construção de riqueza. Como assim, Rafa? Explica um pouquinho melhor essa ideia. É isso aí. Imagina que você queira construir um milhão de reais de patrimônio. Legal. Se você acumulasse mil reais por mês, você precisaria de muitos meses para conseguir acumular esse um milhão. Certo? Com certeza. Só que se você for esperto para pegar esses mil reais por mês e começar a investir eles, seja na renda fixa, seja em ações, ou até mesmo no mercado imobiliário, que a gente fala tanto aqui nesse canal, você pode ir fazendo esse seu dinheiro, esses seus mil reais por mês, começar a crescer. Ou seja, você vai ganhando juros sobre esse dinheiro. Você vai colocando esse dinheiro para trabalhar para você. E uma vez que você vai fazendo isso de forma eficiente ao longo dos meses, você percebe que você vai construindo, então, um patrimônio de forma muito mais rápida do que você levaria se você simplesmente guardasse isso e deixasse na poupança. Ou se você guardasse e deixasse debaixo do colchão. Então, os investimentos servem para isso. Para você conseguir taxas melhores de juros sobre o seu capital. E aí, a grande ideia, então, é que você não fica rico através desses investimentos. Você fica rico através dos aportes que você consegue fazer. Então, se você consegue economizar mil reais por mês, você vai levar um certo tempo para construir esse um milhão que eu estou falando. Só que, se você, por algum motivo, conseguir ganhar mais no trabalho que você faz e você passar a conseguir acumular cerca de cinco mil reais por mês, você percebe que o seu tempo de construção desse um milhão que eu estou dando de exemplo vai ser muito mais rápido. Porque agora, ao invés de aportar apenas mil reais por mês nesse seu acúmulo de capital, você vai estar acumulando cerca de cinco mil a cada mês. E aí, você percebe que a velocidade é muito maior. E aí, uma ideia interessante aqui é você, muitas vezes, deixar para investir em imóveis ou em ações ou em renda fixa só mais tarde. Como assim, Rafa? É isso aí. Imagina que você esteja ali com seus 22 anos de idade e você esteja ganhando três mil reais por mês com o emprego que você tem. Legal. E vamos fazer de conta que você consegue acumular cerca de mil reais por mês. Pô, interessante. Você poderia ir atrás de fazer investimentos com esse valor que você tem, mas você poderia pegar esses mil reais por mês e começar a fazer cursos que vão fazer você melhorar o seu trabalho. E aí, você pode, daqui a pouco, depois de um ano ou dois, conseguir elevar o valor que você recebe pelo trabalho que você faz na sociedade. E aí, você pode passar a ganhar 10 mil reais por mês. Rafa, mas nem sempre é fácil fazer isso. E a minha resposta é, você tem razão. Nem sempre é fácil fazer isso. Mas é possível. E aí, se você passa a ganhar 10 mil por mês, o que acontece mesmo é que você pode, até mesmo, aumentar o seu estilo de vida para 5 mil reais por mês. E você vai conseguir, então, ao invés de acumular mil por mês, você vai poder acumular 5 mil por mês. Interessante, né? E aí, você percebe que a sua velocidade para a construção desse patrimônio de 1 milhão, que eu dei de exemplo lá no começo do vídeo, é muito mais rápido. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse meu vídeo aqui vai ser super rápido para te explicar que você não fica rico, não constrói a sua riqueza apenas fazendo investimento. Você faz isso trabalhando, ganhando dinheiro e conseguindo acumular capital. e você pode usar os investimentos em imóveis ou em qualquer outro tipo de ativo para acelerar a sua construção de riqueza. Legal? Mas então é isso. Se você gostou dessa ideia, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!